Olá, eu me chamo Katsu Endo e esse trabalho foi feito em conjunto com o meu amigo Petiano Mariano Fortino. Bom, o tema do vídeo de hoje é simulação computacional usando dinâmica molecular. Muito antes do desenvolvimento dos computadores, Pierre Simon Laplace já havia imaginado um tipo de inteligência. Capaz de prever fenômenos utilizando as leis da física. Em suas palavras, ele disse, uma inteligência que, em instante determinado, deveria conhecer todas as forças que põem em movimento a natureza e todas as posições de todos os objetos dos quais a natureza é composta. Se esta inteligência fosse ampla o suficiente para submeter esses dados à análise, ela englobaria em uma única fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e dos menores átomos. Para tal inteligência, nada seria incerto e o próprio futuro, assim como o passado, estaria evidente aos seus olhos. Hoje, chamamos essa inteligência de Demônio de Laplace. E com o desenvolvimento da mecânica quântica, essa ideia se tornou impossível, não apenas do ponto de vista prático, mas também do ponto de vista teórico. Pois, na escala quântica, a partícula não possui uma trajetória bem definida, porque, nessa escala, temos o princípio de incerteza de Heisenberg. Bom, segundo esse princípio, as indeterminações nas medidas de posição e momento estão relacionadas entre si pela seguinte relação matemática, onde Δx e Δp são os desvios padrão da posição e do momento. Esse princípio elimina o caráter determinístico do movimento da partícula, pois, se a posição da partícula é conhecida, temos Δx igual a zero. Pela relação matemática, o devio padrão do momento da partícula é infinito. O resultado é análogo para o caso do momento da partícula ser conhecida. Bom, o limite inferior não se deve à imprecisão ou deficiência dos equipamentos de medida. Trata-se de um limite intrínsego associado ao dualismo onda-partícula. Além disso, para poder descrever o movimento das partículas, usamos uma função de onda Ψ, que obtemos resolvendo a equação de Schrödinger. O quadrado da função de onda é proporcional à probabilidade de que uma partícula seja detectada em um pequeno volume com o centro em um dado ponto. Hoje não dispomos de uma inteligência como a do demônio de Laplace, mas temos computadores potentes o suficiente para descrever trajetórias de um pequeno sistema de partículas. Na simulação por dinâmica molecular, também chamada de dinâmica molecular clássica, consideramos os átomos ou as moléculas como esferas interagindo através de um potencial efetivo. Este potencial engloba todas as interações existentes entre os átomos e, inclusive, as interações de origem quântica. Logo, esse modelo pode ser tratado como um sistema clássico de muitos corpos interagindo através de um potencial. O potencial de interação é uma das partes mais importantes do programa e também a mais custosa computacionalmente. Através dele, obtemos a energia potencial do sistema e a força resultante sobre cada partícula, pois há força entre as partículas que é definido com menos gradiente do potencial. Um dos potenciais mais simples é o potencial de Lerner-Jones, proposto por John Lerner-Jones em 1931, para descrever a interação entre dois átomos neutros, que estão sujeitos a uma força repulsiva, a curta distância, e uma força atrativa, a longa distância. Bom, com R sendo a distância entre as duas partículas, Epsilon, o tamanho do poço de potencial, e o Sigma, o raio eletrônico, que seria a distância onde o potencial é nulo. O termo elevado a 6 representa a parte atrativa, entre os átomos devido às interações de Van der Waals, e o termo elevado a 12 representa a parte repulsiva, devido ao princípio de exclusão de Pauling. Após calcular a força e obter a aceleração de uma partícula, resolvemos a execução de movimento numericamente. Existem diferentes formas de fazer isso. Uma delas é conhecida como algoritmo de Velocity Valority, onde Δt é o intervalo de tempo entre um instante e o instante seguinte. Neste algoritmo, a posição, a velocidade e a aceleração são calculadas ao mesmo tempo. Ele é popular em simulações computacionais, devido à precisão em longos passos de tempo, além de conservar a energia e ser reversiva no tempo. Mas antes de fazer uma simulação, precisamos fazer várias considerações para simplificar o nosso modelo e minimizar o custo computacional. Senão levaríamos anos para fazer uma única simulação. Por exemplo, considere um molde molécula de um elemento. Teríamos 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos desse elemento. E cada átomo se move em três direções diferentes. Logo, teríamos 6,02 vezes 10 elevado a 23, vezes 3, vezes 3, equações de movimento. Para resolver. Supondo que para resolver uma única equação, o computador leva cerca de 0,0000000001 segundo. Para resolver uma única vez todas essas equações, levaria cerca de 4,42 vezes 10 elevado a 14 anos. Ou seja, 39.547 vezes a idade do universo. E a idade do universo é 13,7 bilhões de anos. Portanto, quando fazemos uma simulação usando dinâmica molecular, utilizamos um sistema de poucos átomos. Fazemos simplificações no modelo e utilizamos técnicas de otimização no código do programa. Quando temos moléculas muito grandes, simplificamos as moléculas substituindo um grupo de átomos ligado por outra esfera, como um potencial de interação equivalente ao do grupo que foi substituído. Dessa forma, simplificamos o modelo e diminuímos o número de partículas no sistema. No caso de um sistema muito pequeno, temos um grande número de partículas localizadas na superfície. Isso implica em considerar os efeitos da superfície, mas, caso não estejamos interessados nas propriedades superficiais, utilizamos condições periódicas de contorno para minimizar os efeitos de borda. Aplicar as condições periódicas de contorno significa repetir a caixa de simulação infinitamente nas direções dos três eixos. Isso eliminará os efeitos de superfície e, como todas as outras caixas são uma cópia, só precisamos saber as informações da caixa original. Dessa forma, quando uma partícula deixa a caixa de simulação, a sua imagem entra na caixa se movendo com a mesma direção e velocidade. Na hora de programar, usando números muito pequenos, é comum cometer erro de aproximação. E para contornar o problema e facilitar os cálculos, utilizamos unidades adimensionais no algoritmo do programa. E no final da simulação, convertemos para as unidades desejadas. Portanto, dividimos as unidades de comprimento por sigma, a energia por epsilon e a massa por ela mesma. Essas são apenas algumas das várias simplificações que adotamos nas simulações de dinâmica molecular. O tipo de simplificação que iremos utilizar dependerá muito do que será utilizado. O programa fornecerá apenas informações sobre o estado microscópico do sistema, como posição e velocidade de todas as partículas. Neste momento, utilizamos uma mecânica estatística para interpretar os resultados e obter as grandezas físicas macroscópicas do sistema. Por exemplo, para obter a temperatura do sistema, usamos o teorema da equipartição de energia, o qual já citamos no vídeo Temperatura Absoluta Negativa em Sistemas Quânticos. O teorema da equipartição é uma equação geral que relaciona a temperatura de um sistema com a sua energia média. Segundo este teorema, a cada grau de liberdade de uma molécula, ou seja, a cada modo independente de que a molécula dispõe para armazenar energia, está associado, em média, uma energia KB vezes T dividido por 2, por molécula. Resumindo, temos isso aqui, onde F é o número de graus de liberdade de uma molécula, e para um gás ideal temos isso. Bom, este teorema é válido para diversos sistemas em equilíbrio termodinâmico, porém, ele deixa de ser válido em temperaturas suficientemente baixas, onde devemos considerar os efeitos quânticos. Também podemos obter a pressão do sistema usando a seguinte equação. Bom, neste esquema, podemos ver a estrutura básica de um programa de dinâmica molecular. Inicialmente, o programa organiza os átomos em uma rede cristalina e atribui uma velocidade seguindo a distribuição de Maxwell Boltzmann. Depois é calculado a força sobre cada partícula e, consequentemente, sua aceleração, a qual é usada para resolver as equações de movimento e prever o instante seguinte. Após isso, aplicamos as condições periódicas de contorno e medimos as grandezas de interesse. Por fim, verificamos o número de passos. Caso seja menor do que programamos, o programa irá calcular novamente a força e repetirá o processo até atingir o número máximo de interações. No final, é feita a média de propriedades que foram medidas em cada instante de tempo. A dinâmica molecular pode ser aplicada em diversas áreas, como no estudo de propriedade da matéria, mudança de fase, polímeros, proteínas, vírus, entre outros. O grande diferencial desta técnica de simulação é a possibilidade de analisar a evolução dinâmica do sistema em cada instante de tempo. Em contraste a isso, precisamos de um grande poder computacional. Bom, diante do que foi mostrado, podemos fazer alguns questionamentos, como se utilizamos apenas mecânica clássica, o que acontece com os fenômenos quânticos? Onde eles aparecem? Se não fôssemos limitados pela capacidade computacional, o que seria possível simular ou usar a dinâmica molecular? E se pudéssemos calcular todas as trajetórias dos objetos no nosso campo de visão? Similar ao Demônio de Laplace, o que você faria? Obrigado pela atenção de todos, se possível deixa o like e compartilhe com os amigos. Se tiverem qualquer dúvida, pergunte nos comentários. É isso aí, muito obrigado por assistir esse vídeo, até logo!